Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Krishna entrou pela primeira vez em Maturá, Kubja, a mulher corcunda, tinha dado a ele um prato de pasta de sândalo com um cheiro adorável. Krishna ficou muito satisfeito com isso. Então, um dia, Krishna foi com Udava para a casa dela, assim como ele havia prometido. Quando ele chegou lá, Kubja, ao vê-lo, foi para a frente de sua casa para dar as boas-vindas ao maravilhoso convidado. Ela cedeu a ele um bom lugar para sentar e o adorou corretamente, com todo respeito e honra. Ela ficou muito surpresa ao ver que o Sr. Krishna estava ali em sua própria casa e ficou bastante tímida. Krishna estendeu a mão e pegou na mão de Kubja e a puxou para sentar ao lado dele. Respeitosamente, Kubja tocou os pés de Krishna. Embora Kubja tivesse dado a ele, naquele momento, só um pouco de pasta de sândalo, o Sr. ficou muito feliz com aquele serviço amoroso e, por isso, quis visitá-la e agradecê-la. Kubja disse a Krishna. Meu querido Krishna, por favor, fique aqui por alguns dias com seu lindo amigo Udava. Krishna educadamente disse. Agradeço seu maravilhoso serviço e devoção. No entanto, agora estou trabalhando e outras pessoas estão esperando por mim. E por este motivo, eu não posso ficar muito. Krishna se foi da casa de Kubja porque ele também havia prometido visitar seu grande amigo Akrura. Então, ele levou Udava, juntamente com ele, para a casa de Akrura. Quando chegaram lá, Akrura ficou imensamente feliz e ofereceu várias orações e serviço a ele. Seu amor por Krishna era tão grande que ele não sabia bem como servi-lo. Aí, então, ele ofereceu flores, doces e pasta de sândalo. E depois, curvou-se e começou a massagear os pés de Krishna. Isso era um ato comum naquela época. Quando alguém de alta classe chegava na casa de uma pessoa humilde, ele oferecia toda a classe de serviços para satisfazer o visitante. Akrura estava tão feliz que seus olhos se encheram de lágrimas de amor. Krishna disse a Akrura que estava preocupado com seus devotos em Rastinapura. Ele contou que os filhos de Pandu, Yudistira, Bhima, Arjuna, Nakula e Saradeva perderam o pai muito cedo. E ele completou. Meu querido Akrura, você sempre será nosso amigo e sempre desejou o nosso bem. Por favor, vá até Rastinapura e veja como os Pandavas estão. Akrura se preparou para visitar Rastinapura. Essa cidade ficava onde atualmente é conhecida como Nova Delhi. Depois que o rei Pandu morreu, seu filho Yudistira deveria ser o rei. Mas o tio Dittarastra havia tirado o trono dos Pandavas e se fez rei. Akrura chegou e visitou por algum tempo ali todos. E descobriu que Dittarastra não era muito bom com os Pandavas. O egoísta Dittarastra e seus filhos demoníacos liderados por Duryodhana tinham até tentado matar os Pandavas várias vezes. Akrura foi então ver o rei e disse a ele. Meu querido Dittarastra, esses cinco Pandavas são grandes devotos do Sr. Krishna. Portanto, aconselho que os trate adequadamente. Mas Dittarastra amava mais seus próprios filhos demoníacos do que os seus sobrinhos. Infelizmente, Akrura deixou seus amigos em Rastinapura e retornou a sua casa para contar a Krishna e Balarama tudo o que aconteceu ali na cidade. E avisou que provavelmente Dittarastra e seus filhos tentariam matar os Pandavas novamente. Tchau, gente. Tchau, gente.